A CIDADE NO BRASIL 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 Sátan Viseu prometeu um envolvimento pessoal e tudo fazer para que a estrada seja feita Agora, o que lhe quero dizer é que na reestruturação que estamos a fazer neste momento do CREM eu tudo farei para me bater farei tudo o que estiver ao meu alcance para que efetivamente esta ligação Viseu-Sátan possa ser uma prioridade se não for pelo menos no curto prazo pelo menos no médio prazo Este é um compromisso pessoal que deixo de envolvimento da minha parte porque acho que é fundamental para o desenvolvimento do Conselho de Sátan e fundamental para o desenvolvimento do nosso distrito que efetivamente esta ligação entre Viseu e Sátan seja feita com outras características e que permita a todos estes conselhos vizinhos do Sátan poderem ter um esclamento mais fácil na direção de Viseu Sátan celebrou assim as festas de São Bernardo